Olá, me chamo Adolfo Borges, sou procurador de justiça aposentado e vice-diretor da revista do MP. Nós vamos lançar a série RMP em vídeo, que vai contar um pouco da história do nosso periódico. Acompanhe a série que será divulgada semanalmente no Instagram da revista do MP. E para ler a revista na íntegra, acesse o portal do MPRJ. Acompanhe a série que será divulgada semanalmente no Instagram da revista do MP.